E aí o que eu falei a 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 na não mas a a eu o o o a a a a a A mulher Do zóio fundo Deixa o meu zóio Então boa noite Boa noite pessoal Já começou as pré-exequadas Galera vamos deixar de enrolação Vamos já para a primeira pergunta de hoje Vamos lá A pergunta é Mota de fome está gostando de assistir as Olimpíadas Principalmente os esportes masculinos Eu não assisto isso não O que é que está mandando a gente? Estou ligando em vocês duas Eu não assisto não Você está seguindo a página das Olimpíadas Por que? Porque eu sempre segui Você sempre seguiu? Eu não tenho nada a ver Eu vou começar a dar um distérico também Lá tinha Três mil e poucos seguindo E você agora está seguindo Três mil e poucos a mais Você não sabe Isso é histérico Depois a gente vai conversar sobre isso Vamos para a próxima Vamos para a próxima pergunta Espera, espera, espera Galerinha Rapidinho aí Coisa de 10, 12 segundos Galera é o seguinte Você quer ter seu cartão de crédito? É compã E eu consegui galera Algumas vagas para vocês Certo? É só vocês clicar aí no link da descrição Que vai estar nesse vídeo Que eu vou estar liberando aí Alguns convites para você galera É isso mesmo Seu cartão de crédito é totalmente gratuito Você não paga nada Vai lá na descrição Aproveita Clica aí e faz o seu cartão de crédito Para de pedir cartão de crédito para os outros Agora é só achando que tem o seu Vai Você já brigaram por bobagem? Já Que eu saiba não Já sim Que bobagem? Que bobagem? Bobagem o que? No dia que você curteu a foto da menina de biquíni Eita foi mesmo? Foi Proximou hein E desde quando o menino é bobagem? E não é Aqui tem coragem Não é Não é Não é É doido? Não é É doido? É Você para estar aqui no foto da menina de biquíni Você para estar aqui É para Entendeu? É brincar aqui Não é para estar no foto da menina de biquíni Não venha ficar do lado da menina de biquíni Desencosta em mim Não encosta em mim Não encosta em mim Parece que tem um carro agora ligando Vamos para a próxima pergunta Entende? E respeito com o menino é bobagem não Ai Vamos para a próxima pergunta Quem é canhoto? Quem é canhoto? Pode fazer faculdade de direito? Quero É verdade É só virar de costa minha gente Não estou aqui canhoto Eu virei de costa Fiquei direito Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não É mesmo É mesmo Nada a ver uma coisa com a outra Tudo a Se você virar de costa continua a mesma coisa Você só mudou a posição do seu corpo bonitona É verdade Eu quero saber Eu quero saber que dá certo Teste aí você que é canhoto Adelphi Olha vamos para a próxima pergunta vai Chama Chama a próxima pergunta Chupacabra vai ver se sua amante está na esquina Ela disse que está te esperando Como é a história? Que doideira né? É que doideira né? É que doideira É que doideira Você vai Você vai Agora você vai chegar lá careca Uhuu Uhuu Uhuuu Uhuuu Cuidado não Espera eu estou ligado em você Eu estou ligado Eu não estou gostando de você aqui não viu Eu tenho que botar furuco aqui velho Furuco tem que vir Eu ainda acho que não vai dar bom para você Furuco tem que vir Deixa eu ir logo Eu estou brincando Eu estou brincando Vamos para a próxima pergunta Pucacabra se a morte de fome souber Das outras duas velhas Ela já sabe Eu já sei o que que velha Pera aí rapaz Deixa eu explicar 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 O armário E o fogão E a geladeira Você acha que vieram da onde? Vieram da loja Arrigou Você está pensando em muita coisa viu Sim Pra que você está me perguntando se você não me veio O miserável é um gênio Ai Toma Chegou meu relógio agora Manda sua velha apagar agora Me dei Vou ligar agora para ela Vieram da próxima pergunta Quando vocês tiverem um filho Vai ser lindo Pense no casal top Vai ser lindo Uma coisa mais linda E ainda vai ser protetor do mundo que salvou o mundo Nosso filho Que protetor do mundo? Como é isso? O nome dele vai se chamar Gohan Vai se chamar o que? De uma cara? Gohan Você também é bem feio Gohan Você acha feio a clareba? Eu não entendi o que ele falou Por isso que eu não quero Não tem nada a ver Não vai ser não Quem vai engravidar não é você Quem vai parir não é você Para você escolher o nome não É Gohan O nome dele vai ser Gohan Porque ele salva o mundo Mude o seu para Gohan então Se você está achando Nada a ver Não tem nada a ver Vai ser Gohan Deixa Gohan Não vai ser nada Vai salvar o mundo e tudo mais ainda Não vai ser Oxi Vamos para a próxima pergunta Vai ser Gohan e pronto Não vai nem Já deixa o like galera Viu? Gohan Ju, a vaca faz mu, o cachorro uau uau E a cobra faz o que? Oi amiga 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 Troca saudade Viu mulher É bem assim mesmo É Tem um ano Que não manda uma mensagem para você Para saber como você faz Tá Oi amiga É As amigas de hoje tudo é assim Muuu Ou então está ali falando com você Faz o que pereba Muuu Não é assim Muuu E a língua é que ela Balançando igual a Nádia O homem faz o que é homem não tem não Esse negócio aí Essas falsidades que você mulher tem não Tem não Tem não O homem rouba logo a mulher e pronto É Não Chega lá e E tchau Vamos para a próxima pergunta vai Chupacaba como seria um dia perfeito para vocês dois Junto comigo Vocês dois são demais Obrigada Obrigada Junto comigo Um lado naquilo Não Não Que massa Massa é macarrão É pão É cuscuz Como é que é isso E massa Massa de cimento Massa de argã Massa Massa não sei Ai Não sei não Não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Nada a ver Pereba com você Você é toda nada a ver Eu achei eu Me deu só um vale-nate Não Você dava pereba A boca de papagaio Não Seu dois um boca de papagaio e um vale-nate Jamais um vale-nate Por que? Por que não Só um Sem mulher é muito jeitinho ruim Veio O cara curte Mas os amigos Não sei pra que amigo Pra que amigo Galera diga ai nos comentários Bota no comentário Um homem tem que ter um vale-nate Para sair com os amigos Ou não tem Então a mulher também tem que ter Pode ter Mas os homens tem que ter mais com os amigos Não Então a mulher pode ter Aí no show fazer compras Estoura o cartão No boy Que chaco No vale-nate com os amigos Não quero não Pode estourar Não tem limite mesmo Então não vai Então você não vai Bora Vamos para a próxima pergunta Vocês tem filho ou morta de fome? Não Bem queira Eu aprendi com... É... Viih Tube E liro E liro também Passa fome Mota de fome Eu aprendi com você Dá uns tapinha no marido Se arrombou Se arrombou Aí sim eu dou valor Quando você estiver merecendo Você vai dar um E eu vou aprender também Batendo em fome Eu mereci por acaso Mereci por acaso Mereci você se esqueceu De hoje o dia todo No país tem consciência Uma droga só apanhando Esqueceu Que eu não esqueci de nada Você não vai aprender não Viu? Vou sim Triste de boca de papagaio Vai apanhar na minha mão Vai apanhar... Sim ele vai apanhar no pé? Na mão? Na mão? Eu vou a Broca agora Broca? Ela foi péssima É... Deixei eu? Pois... Galera com a outra pergunta Que agora de hoje Chupacabra Vai pedir a mão Da morta de fome quando? Tem que casar logo Ah... Rapaz... Estou sacando essa parada Se eu pedir a mão É para casar? Minha mão Me responda Se eu pedir a mão É sim senhor Bora Então me dê o pé É para ficar solteiro É para ficar solteiro É claro Me dê o pé Me dê o pé Me dê o pé Eu quero o pé Não vou dar Oxente Vocês vão conectar É... É conectar Mãe menino Oxente Me dê o pé 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 Vai me dê o pé não? Vai me dê o pé não? Eu vou sair, viu? Eu vou sair Eu vou sair Se você me dê o pé Eu vou sair Vá... Vá na fã Não volte jamais Quem me me passou É você Desculpe Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Menina, me ligue Vem aqui Venha Aqui tem coragem Minha gente Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta muito O que vocês querem ver aqui No canal E compartilha aí com todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Vem aqui Se passaram Vem